Hoje revista-se a visita à zona de 12 voltas, que fica na pé de Monte Cara, na São Vicente, de Lino, Taceitê, Santo Antão, aldeia de Santo Isabel, que é a única zona mais encravada de Santo Antão. Também é a única centro de produção de café de Santo Antão. Apresenta agora-se uma crónica com histórias e tradição de um sabor mais marcante de gastronomia de Ilha das Montanhas. Santo Isabel é uma aldeia com pouco mais de uma centena de habitantes, instalada na cadeia montanhosa do Parque Natural de Cova, em Santo Antão. A única forma de chegar ao povoado é através de caminhos vicinais. A descida, que leva cerca de duas horas, começa em Pico da Cruz, a cerca de 1.500 metros de altitude. Os cafezais predominam em Santo Isabel, que é um dos principais centros de produção de café em Santo Antão. Em cada casa, a bebida é uma tradição enraizada e o modo de preparo tem um segredo, a temperatura da água. A água é fervente com um bocadinho de água frio, não toma aquele café. Normalmente, se a água deveria fervir, volta àquele café antes de ir para cima. Mas tudo que é que ele tem lá, tudo, todo o café está bem. O café está bem. O café está bem fora, e a água está bem com qualidade. Então, espera que ele ferva, quando a água é frio, depois eu toco o café. O café está bem com o café, quando tem que ver, quando tem que ver, quando tem que ver, o café está bem com o café, e vai vir a droga e vai se tornar bem, eu não estou a pagar uma, vou ficar lá para sentar. Tem tempo que ele leva para sentar aquilo lá? Ele não dá bem muito tempo. Ele leva apenas um minuto, dois, até depois eu vou poder botar. Já na Caneca, já descuas, já um café sem parar. Café de Santa Isabel, é só? Mesmo só, ele tem um gosto diferente. Passar um tempo longe de ir para tomar café de bebele, não digamos. Mas basta chegar lá na casa, numa café de casa, já basta. E te verá pronto? Te verá pronto, sim. Entre viver, viver, viver. Mais um bem mais desejo, não tem. Então quer dizer que para a gente de Santa Isabel, café de Santa Isabel é melhor do mundo? É melhor, sim. Já quem já conhece nos cafés, quando a gente servia outro café, quer dizer, nosso café não é de nossa localidade, ele é de outro lugar. Por acaso, já não tem gosto de nosso café na língua. Os donos das terras são proprietários residentes no Paúl, que instalaram os cafezais nas terras úmidas das zonas altas, com o microclima propício ao cultivo dos grãos da arábica. Entretanto, as plantações precisam de cuidados e há casos de abandono. E a seca, dos últimos quatro anos, veio comprometer ainda mais a produção de café de Santa Isabel, que tem uma prática de agricultura de sequeiro. Se nada for feito, Santa Isabel tem um futuro comprometido. Se há 30 anos residiam aqui mais de meio milhar de pessoas, hoje contam-se pouco mais de uma centena. A escola primária e o posto de saúde foram encerrados. A zona de Santa Isabel era a terceira zona do Conselho de Paúl, mas depois tive uma população em Catarrondá de cerca de 500 habitantes. Ainda em 90 tinha essa quantidade de pessoas na comunidade, mas depois, agora, através de outros, de isolamento, o povo pode sempre trazer o tipo de imigração forçada. Tudo o que a fieira da comunidade aí, é como dizia, não é dos próprios moradores. Ele tem um sagidão que é proprietário, concretamente mais do Conselho de Paúl. Agora, na zona sempre tem algumas pessoas que têm alguns parcelos, mas, praticamente, é só o proprietário de Paúl. Esse café de longos anos tem sido até diminuído, porque os proprietários, às vezes, têm tratamento, às vezes, têm também aquela plantação, feita aquela plantação na comunidade que é para transplantar. Por isso, de repente, ele deve enfraquecer. Um sinal de esperança é o projeto turístico Rota do Café, financiado pela Cooperação Luxemburguesa e gerido pela Associação de Agricultores e Criadores de Gado da localidade. A Casa de Café tem duas valências, servir de centro de interpretação da história do café e uma esplanada para atender aos turistas, com os sabores típicos da região. O projeto arrancou em 2019, mas foi interrompido pela pandemia. O nosso projeto começou no início de 2019 e terminou no ano de 2021. Não tive alguma paragem quando surgiu a epidemia. Tudo coisa para. Depois, agora, não deu continuidade. Não acabou de implementar a obra. E depois disse que ele voltou, não tem parado, mas ainda sem pandemia, sempre tem que continuar. Não deu esse sentido para novembro de abril, se bem que a comunidade já tem pouca gente, que não depende só do turismo internacional, mas nacional também. Ele vai ter enfraquecido de gente. Agora, a gente deve empenhar mais seguimento nele, que é para seguir o caminho sempre para frente. A esplanada foi criada no âmbito do turismo. Então, nós recebemos turismo e não só caravanes, pessoas que têm desfrutado de uma caminhada, conhecer os municípios, nossos lugares, e poder aproveitar de um bom café que não te ofereces, um café local, original de nosso lugar. Tem também comidas locais, poder reservar essas comidas que não podem funcionar só através de reservas. Não só. Não só poder descar e pedir uma comida rápida, um fast-food, mas, se ele reservar, poder dar uma coisa sem gosto. E ingredientes próprios da localidade, um quesito ou um cachorro, para se ele quiser, com fome. Também nós servimos um ovo de terra, que é próprio daí, que nós escolhemos, que o café é próprio daí também. Preparamos, nós colhemos, preparamos, tudo aí nós consumimos também. É um café com pessoas, que a gente não gostar, de trazer café de outro lugar para consumir, que a gente dá logo conta, que ela não é daí. Este é o momento de retoma do projeto Rota de Café, mas o movimento turístico é ainda tímido. A comunidade espera um aumento da procura por altura das celebrações da Padroeira Santa Isabel, no dia 4 de julho. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.